Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título de O Lindo Sobre Chico. Bem, essa semana, meus amados irmãos, é a semana da data de aniversário do querido Chico Xavier, em 2 de abril, Chico que nasceu no ano de 1910. Então, em homenagem a este Espírito maravilhoso, que nos trouxe as belezas universais e acendeu estrelas em nosso caminho, trazemos aqui a opinião abalizada, insuspeita, de alguém que admiramos muito, junto com o professor Herculano Pires, com o professor Carlos Embaçaí, ele foi um dos grandes paladinos da doutrina espírita. Um dos grandes defensores, que foi o querido jornalista Deolindo Amorim. Deolindo que criou com Herculano a velha Abrage, a Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, a qual dirigiu durante anos e anos a fio. Então, como preito de gratidão e afeto, trazemos aqui a palavra de Deolindo sobre o querido Chico Xavier. Abre aspas. Nada dá mais prazer ao Chico Xavier. Isso é impressionante do que ver as pessoas consoladas pelas suas mensagens. E poder conversar com elas logo em seguida. O trabalho do Chico não termina quando a sessão é encerrada. Prossegue por meio das conversas privadas. Terminada a reunião, uma parte dos presentes deixa o recinto, mas outros ficam, assim formando bem longa fila, que sai do centro, atravessa o pátio, sai pelo largo portão e se desenrola pela calçada fora. Querem todos conversar com ele, muitos deles aflitos em busca de consolo e amparo espiritual, muitos a eles acorrem em busca de conselho e de orientação para os seus íntimos problemas. Estava sentado em um banco que ficava junto à parede lateral do centro, enquanto a fila, pouco a pouco, sem pressa, vai devagar. Pois o generoso porta-voz de Emmanuel não se permite apenas monossílabos para quem dele espera tanto. Ele ouve com a sua conhecida paciência, dá conselhos e orientação e assim as pessoas adquirem a sua paz. A alegria, serena alegria, por ali, por parte de todos, se alguém conversa com outro, fazia-o em sussurros para não perturbar o ambiente. O Chico, sempre tranquilo, explicando, orientando, irradiando paz para a pessoa. Para ele, ninguém poderia sair da comunhão sem que estivesse completamente orientado e em paz. Se não, Chico tornava a explicar as coisas da vida e quando ele não verificasse que aquela pessoa ficara esclarecida, ele não a deixava sair. Uma das propriedades do maravilhoso Chico é explicar aos pais que perderam um filho que afastem de si a ideia do suicídio. Esse gesto de rebelião terá por efeito adiar indefinidamente a data do reencontro. Chico explica que, algumas vezes, os casos de desencarnação precoce têm por fonte a misericórdia divina, também de saúde do corpo. Quem perdoa, imuniza-se, cria anticorpos. Se o mal está com você, não lhe dê cadeira. Frequentemente, esta série de conversas dura até o alvorecer. Apesar da idade, Chico parece não sentir cansaço, jamais trata alguém de forma ofensiva, nem se mostra apressado nas conversas com os outros, não revela qualquer sinal de impaciência, malgrado a impertinência de que, por vezes, é alvo. Imperturbável, não se cansa de ministrar palavras de conforto, conselhos judiciosos. Como pessoa humana, Chico Xavier, revela abertamente duas características impressionantes, a paciência e a resistência física. Sobrepondo-se às exigências físicas, ele atende pacientemente a quantos o cercam. Em palestras, reuniões públicas, sem falar no atendimento constante nas sessões do centro. Sinceramente, eu fico até com pena do Chico. Como é que um homem, que não é mais moço, vem para uma reunião, concentra-se, recebe comunicações, e logo em seguida, e de pé, fica atendendo verdadeira multidão, até altas horas, entrando pela madrugada. Todos querem falar com Chico, querem apertar-lhe a mão, pedir-lhe um conselho, trazer um livro para ser autografado por ele. E Chico, sempre sereno, sem se alterar, sem demonstrar a mínima inquietação, vai atendendo um por um, sem levar em conta o relógio, como se fosse uma criatura de ferro, não de carne e ojo. Nem todos têm essa resistência. José Jorge, um senhor presente na fila de espera e quase cochilando, indaga a si mesmo, quando finalmente poderá cumprimentar o Chico. Olha o relógio pela centésima vez e começa a devanear. E diz em tom de brincadeira, O Chico é gordo e com seu sorriso todo particular, completa. Ele deve parecer um sapo para me fazer esperar tanto assim e sorrir gostosamente. Meia hora mais tarde, consegue enfim chegar ao médium. Chico, amigo, como é que você está? Oh, meu filho, eu estou gordo, gordo e parecendo um sapo, mas estou bem, graças a Deus. rindo-se os dois gostosamente. Chico nunca diz uma palavra por acaso. Todas as pessoas que o encontram partem de coração aliviado. Certamente, nem todas se tornarão espíritas, mas saem dali interiormente modificadas para sempre. Pois é impossível conhecer Chico Xavier e não sofrer uma mudança interior. Fecha aspas, Deolindo Amorim. Bem, meus irmãos, então é isso. É este homem que tivemos diante de nós na contemporaneidade, ombriando com ele nos tempos modernos. E um dia a história fará justiça quando saber quem é que tivemos tão de pertinho, junto de nós, a sua grande alma, um ser tão evoluído que iremos nos impressionar e agradecer a Deus por tantas bênçãos disseminadas e despejadas em tantas e tantas vidas. Ok? Meus amados irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Um beijo na alma. Um beijo na alma.